Bom, a princípio a gente tem visto muita prata em alguns trabalhos de acessórios. Elas trabalham muito com... isso é um trabalho com lã, né? Que é uma lã diferenciada, a gente percebe que tem uns fios diferenciados. E bacana, Nádia, que são colares que podem ser cintos. A gente vai mostrar a parte de acessórios pra gente chegar também a um outro trabalho, a um outro material inusitado que é o alumínio que elas trabalham. Então, assim, eu tava vendo essa coisa do colar e da coisa que você pode... e do material que você pode usar e da forma como você pode usar, né? Então, ela trabalha com a fibra do buriti, né? Que já é tão conhecida a nossa. Trabalha com pedras preciosas, como diz o nosso professor João Braga, não existe pedra semi-preciosa, todas são preciosas, cada uma no seu valor. Bom, isso aí é prata, né? Elas trabalham com prata martelada. E, assim, sempre com trabalhos diferenciados de design, que fogem um pouco do tradicional, né? Mais uma vez, a gente tá vendo esses fios. Muito lindas. Trabalham com pedras, elas trabalham com onyx, tem um onyx branco, né? Que muita gente só conhece o onyx, é o preto. Trabalham com coral. E, assim, as pedras são muito bem trabalhadas, muito bem lapidadas. E, quando elas trabalham também com pedra bruta, fazem um trabalho diferenciado, né? A gente percebe, assim, todo um diferencial na abotoadura, nas peças que são feitas em prata e na mistura dos materiais. E a gente sabe o quanto que o acessório é importante na nossa vida, né, Nádia? Faz parte de... A gente tá com a roupa tão básica e o acessório é que dá o... Essas pulseiras são maravilhosas. Elas fazem uns trabalhos muito bonitos. Isso é um anel? É. São anéis com pedras, né? São pedras brutas, no formato de flor, né? Aquela que é feita o trabalho. Então, assim, faz todo um diferencial na roupa, usar um acessório bacana. E um acessório diferente, né, Nádia? Porque, às vezes, a gente já tá muito acostumada com o básico e o bacana dessa coisa do design é esse que ele cria. Ele vai, além de procurar materiais alternativos... Imagina, e a Gisela me corrija aqui se eu estiver errada, você põe uma blusinha básica branca ou preta, coloca uma peça como essa, um colar desse, uma pulseira, já diz tudo, né? Já. Elas fazem o trabalho que a gente mostrou, acabou de ver a pérola, né? A pérola tá muito forte, agora elas estão trabalhando com essa pérola de vidro, que é uma pérola diferenciada. E que é muito bacana, né? Que dá toda... você vai vestir, você vai botar um colar, você coloca um acessório na roupa, você percebe o bom gosto, o estilo das pessoas. Essas pulseiras que estão mostrando são muito lindas também. Essas são materiais em pratas, em pedras. Temos algumas coisas também, alguns materiais em alumínio que elas fazem, que é o alumínio reciclado com peças aí. A gente tá vendo brincos, mas a gente também vê que elas fazem alguns detalhes pra colares, ou pingentes de colares em alumínio, que é muito bacana, que até então ninguém nunca fez, né? Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.